Bom, galera, o vídeo de hoje é pra você que faz polimento, claro, né? E eu vou dar uma dica já, já vou dar spoiler do que vai ter aqui. Vou dar uma dica, cara, eu nunca falei sobre isso, é uma dúvida da galera. Por que você não fita o carro? Por que você não usa fita? Eu vejo alunos que vêm aqui, falam assim, cara, eu vejo você não fitando o carro, velho. Eu fiz uma Ferrari do lado do Donald sem fitar, vitrifiquei ela. Olha, cobrei 7 mil, o carro, a Mercedes que a gente fez aqui, saiu o total dela, 7 mil, 400, 7 mil e 600 reais, alguma coisa assim. Com envelopamento e tal, sem uma fita, tá? X1 zero quilômetro, 3 mil reais, sem usar fita. E nunca um dono me mandou mensagem me cobrando, tá? E eu sou o cara que é assim, ah, Giba, mas tem profissional falando mal de você na internet, foda-se. Eu não devo satisfação pra eles. Eu ensino a galera, quer seguir o meu jeito, amém, velho. Eu ganho dinheiro do jeito que eu trabalho e eu devo satisfação pro meu cliente. Então se nunca um cliente me reclamou, por que eu vou dar ouvido pra polidor de internet? Então vai ter essa dica no vídeo. Mas aqui é o seguinte, cafezinho, tá tudo muito calmo por aqui. Eu vou testar os novos compostos da Alcance, só que de uma maneira diferente. Vou pôr ele pra brigar com gente grande. 400 da Menzerna. Bom, se você me segue aqui no canal do YouTube há muito tempo, você sabe que tinha muito vídeo do 400 aqui e tal, daí rolou um rolo. Rolou um rolo é bom. Aconteceu um rolo que eu, porra, cheguei pros caras e falei, ô cara, podia dar uma moral pra nós e tal, eles não quiseram. Eu falei, então tá bom, também não quero. Tirei todos os vídeos, quase perdi o canal, deu o maior rolo do caralho. Nunca mais faço isso. Mas eu gosto do 400 pra caramba, nunca escondi isso de ninguém, até porque nunca parou nos cursos presenciais. Talvez você viu eu parando de falar ele online, mas nos cursos presenciais sempre teve. E aqui, a proposta desses produtos é a seguinte. Você fazer polimento e só trocar de boina com o único produto que é a proposta do 400, porque eu não sei se você sabe ou não. O 400 da Menzerna é um produto com quebra de abrasivo que faz corte, refino e um pré-lustro. Você só troca de boina. Dá pra fazer isso porque eu já fiz várias vezes. Inclusive, num polimento comercial, isso aqui é perfeito. Sem mascaramento e com resultado animal que você pode... Cara, já teve aluno que falou assim pra mim. Juba, o teu polimento comercial, na época que eu fazia, né? Juba, teu polimento comercial dá pra vitrificar, velho. Eu falei, pois é. E era rápido, hein? Beleza? Então essa vai ser a proposta. A gente vai fazer no vídeo aqui um comparativo, só que eu vou usar só um. Eu vou usar esse verde. Por quê? Porque o Exos da Alcance, ele tem esse verde que é pra repintura. Ele tem o azul, que é pra polimento técnico. E ele tem um rosa, que não tá aqui agora, que ele é pra polimento comercial. Ou seja, ele é um produto de uma única fase também, só que já tem proteção. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Outra coisa que você vai aprender nesse vídeo, que eu acho que vai ser do caralho, é o seguinte. Você vai aprender a fazer um polimento em três etapas mais rápido. Juba, mas já não tinha parado de falar que não fazia mais refino e tal? Só que se o produto, ele tem essa função, você consegue fazer mais rápido. Eu achei legal, interessante e vou trazer pra vocês. Bom, a única coisa que vai ter de corte nesse vídeo vai ser porque eu tô filmando em modo cinema. Juba, o que é modo cinema? Eu tenho um iPhone 14 pra Max, do qual ele desfoca o fundo. Dá pra ver aí, filha? Esse modo eu acho legal pra mim, porque daí ele me deixa um pouco mais bonito, sem ruga, né? Um pouquinho só. E assim, eu vou dar o corte no vídeo, aonde a Milene não vai me filmar, vai filmar eu fazendo o processo. Esse carro tem um escorrido que o dono não sabe do que é, eu também não sei. E eu vou mostrar pra vocês que tá muito feio, muito feio. Lógico que eu já fiz os meus testes, velho. E deu na mesma coisa, eu vou provar pra vocês nesses vídeos. Sem o quê? Sem corte. Porque o cara que faz vídeo na internet, ele dá corte. Qualquer coisa ele pode ter feito atrás das câmeras e você não vai saber. Então não deixe de ser enganado. Aqui não tem corte. Eu só peço que você tá assistindo deitado, deixe de pé, se inscreva no canal e já dê um like. Porque eu sei que você vai esquecer depois e o vídeo vai ser foda demais. Até por causa da dica do plástico. O que eu faço pra não marcar e eu não fito. Fechou? Então ó, bora pro vídeo. Então olha aqui ó. Essa vai ser a parte que eu vou fazer, a parte traseira. Gilba, por quê? Olha a repintura. E olha o escorrido, que eu não sei do que é. Não sei se vai sair, tá gente? Não sabe. Pega o medidor de espessura pra mim ali, filha. Por favor. Tá, olha só. Beleza? Eu vou fazer um fitamento bem no meio e vou fazer um de cada lado. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu ligar aqui pra você. Não liga o barulho, é que nós temos um mecânico do lado e ele deve estar testando o carro. Ó, um 4.6. Só que um 4.6 não é um 4.6 garantido. Por quê? Porque isso é uma repintura. Olha lá ó. Beleza? Então bora pro vídeo. Então ó, vou separar bem no meio pra não ter briga. Onde tá a mancha, ó. Dividiu a mancha bem no meio, ó. Tá ligado? Então ó, mostra de baixo pra cima aqui, filha. De baixo no LED lá. Tem que abaixar pra pegar o LED. Isso. Senão não pega. Então assim, não sei o que que é. O vídeo... Mas se o vídeo ficar comprido? Cara, se você que é polidor não puder parar, que sei lá, 20 minutos, não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, pra assistir uma aula aonde eu tô testando o produto e você tá assistindo de graça... Ah velho, vai. Deixa eu ficar quieto. Eu ia falar, vai entregar a corrida, mas não vai não. Não vale a pena. Senão é obrigado a gostar de mim, né caralho. Fechou? Roto orbital. Beleza? Olha só, eu vou usar aqui uma boina que não é recomendada pra roto orbital, tá? Uma boina menos agressiva da Lincoln, uma menos agressiva, que tem menos poder de corte, de lã, só que ela tem interface e a interface não é recomendada. E eu quero gravar pra vocês aqui um vídeo estourando uma boina dessa na roto orbital e você vai entender o porquê que não deve ser usada. Vamos começar pelo... Agora boa pergunta. Vamos começar pelo 400 da menzinha. A velocidade de todos eles será a mesma, tá? A quantidade de gota também, ó. Então vem cá. Diba, que velocidade? Não sei, vou colocar no talo mesmo pra gente poder comparar. Porque você não vai ficar mexendo na velocidade. O que eu vou fazer no vídeo só? Vou acelerar. Então você vai ver que vai ter acelero do vídeo, mas não vai ter corte. Beleza? Então, bora lá. Tá, eu vou mudar agora pro chinelo. Não, pode continuar. Bá, por que que você parou o vídeo e deu uma olhada pra boina? Ai, ai. Porque a gente tem um pintor muito top que fez uma bela de uma emenda aqui, ó. E essa emenda, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela tá mapeada bem aqui. Depois eu mostro pra eles qualquer coisa. Cara, ela tá aqui, ó. Bem mapeadinha. Tá aqui, do lado de cá. Ali, ó. Pra cima aqui que você tem que ver, mas... Bom, cara, tá bem, meio ruim de ver, mas ela tá bem em cima do LED ali, ó. Que é por isso que deu isso. E, Giba, como que você sabe que tem uma emenda aí? Porque o teste que eu fiz foi do lado de cá e não saiu tinta. Beleza? Então, pode ser que essa mancha tenha alguma coisa relacionada a isso. Mas vamos lá. Deixa quieto. Bom, esses produtos que são de uma etapa só, a ideia é você usar eles até você conseguir fazer todo o ciclo do produto. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou passar o ar na boina e vou fazer a parte de baixo com o 400. Quer? Não, eu usei o 400 aqui, filho. Eu vou dividir por lado pra vocês poderem ver isso. Certo? E as mesmas quatro gotas, ó. Só pra gente ter uma base de o que tá sendo usado. Tá? Então, agora eu vou fazer a parte de baixo. Fechou? Fase de corte concluída. Do lado de cá. Vou tirar a fita, vou mostrar pra vocês como que ficou a fase de corte ali. É tirar a fita não, vou tirar o composto. Então, ó. Você vai ter que vir pro lado de cá agora e ver as marcas que ficou. Aqui, se você olhar, você vai conseguir ver bem nítido a mancha, tá? Então, é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Ó. Tá vendo? Marcas de boina. Isso é marca de boina. Essa teia de aranha é marca de boina. Tá? Fechou? Agora o que eu vou fazer? Se liga só. Só vou trocar por refino. Vou usar o mesmo produto, galera. Vou usar o mesmo produto, fazer um refino. As mesmas quatro gotas. O que eu falo pra galera é o seguinte. Quanto mais tempo você ficar no corte, menos tempo você vai ficar nas outras etapas. Tá ligado? E agora, olha que interessante. Eu não vou tirar o composto pra fazer o lustro. Eu vou colocar o mesmo composto, só que em menor quantidade. Por que, Giba? Porque ele lembra do ciclo do abrasivo, que ele vai se quebrando? Então, toda vez que eu faço um refino aqui, tiro o composto, coloco de novo, é como se eu estivesse colocando de novo o produto de corte. Por quê? Porque ele é como se ele estivesse vindo de novo, do zero, no ciclo de corte, refino e pré-lusto. Tá? Então, por isso que eu vou colocar menos aqui, ó. E agora a boina é super macia de lustro, ó. Super. Bom, olha só. Eu não fiz a parte de baixo ainda, mas a parte de cima vem que vê como ficou. Quer ver? Olha a diferença de um lado pro outro. Só se liga. Vai lá. Olha. Olha isso aqui. E olha aquilo lá, velho. Tá ligado? Ó. Presta atenção. Tá vendo? Beleza? Agora só se liga. O 400 tirou, vocês viram que o 400 também tirou a marca daquela mancha que tava ali. E agora vamos de novo, do outro lado, fazer o mesmo setup, só que com o produto da Alcance. Aquele que é pra repintura. Mesma boa, hein, né? Olha lá. Se liga. Quanto tempo deu, filha? Nove minutos. Falei que ia dar 20, vai dar menos, hein? Dá a introdução? Ó, o de repintura. Beleza? Agora você vai ter que fazer virado de lado de cá, porque eu tô na ponta de lá, né? Eu tenho que vir pra cá. Quatro gotas. Ó, já dá pra ver que o produto é mais lubrificado, ó. Eu não tô nem pingando. Eu não tô apertando. Ó, ele tá caindo sozinho. Então é um produto mais lubrificado, que a gota talvez, ó. A gota não fique naquela gotinha certinha, porque o produto é mais lubrificado. Então, ó. Mostra lá antes como que tá, pra ver que não tem chunche. Não tem nada. Isso. E aqui, ó. Tá? Você reparou que a minha cabeça fica indo pra lá e pra cá? A gente vai ser louco. Não. Eu tenho que ficar procurando o LED na hora do polimento. Então, é isso aí, ó. Por isso que eu fico balançando a cabeça. Tá? Então, fechou ali. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Não vou nem passar. Pode ficar ali, pode ficar ali. Vamos ver aquela mancha. Mostra a mancha como que tá na parte de baixo. Tá? Deu pra ver? Olha lá. Bom. Pode ser que a mancha seja... Cara, não dá pra saber o que é. Mas na mancha, preitiou muito mais. Então, cara... Não dá. Não dá. Felizmente, cara... Eu não tenho todas as respostas, né? Então, se você é pintor automotivo e tá vendo isso aí, cara... E puder me dar uma força... Porque, na verdade, é assim, velho. A mancha saiu... Será que não derrubaram tinta aqui, velho? Por que não? Sabe por quê? Porque na man... Presta atenção, que louco. Porque aqui saiu pra caramba a tinta. No refino não saiu. Olha que interessante. Então, que nem eu falei. Eu não tenho todas as respostas, mas não sou obrigado a ter, né, velho? Então, vamos lá. Eu tinha passado a boina de... Eu tinha lustrado, né? Então, vamos lustrar igual. Na primeira. Olha lá. Tá vendo? Também ficou marca de boina, certo? Veja lá. Certo? Então, agora vamos aqui. Refino, mesmo produto. Quatro gotas. Tá? Ó lá, ó. Continua lubrificado. Ó, vamos ver se pega ali a lubrificação dele. Dá pra ver? Agora que eu vou... Ah, aqui saiu. É. Não é da mancha, não. Ou seja... Que louco, né? Eu fiz o que com o 400 da menzerna? Refino, lustro, sem tirar o produto. Então, eu vou fazer sem tirar o produto, também o lustro. Não, não coloquei produto aqui? Ah, eu tinha colocado um pouquinho no outro, né? Tá certo. Então, vamos ser justo. Menos produto, ó. As gotinhas menores. Bem pouco, ó. Pode ver. Bem tiquinho. Verdade, eu não tinha colocado produto. Já se inscreveu? Já clicou em se inscrever, velho? Se você tá assistindo por link externo, vai no aplicativo do YouTube e se inscreve, velho. Porque que eu não falei pra você? Eu tô fazendo um negócio pra você. Você me ajuda. E outra coisa, se inscreva lá no Instagram também. Segue a gente lá. Tá na tua tela aí. Beleza? Te ajudou? Pô, vai fazer sentido pra você? Então, você não vai cair um dedo seu, né? Até porque é o seguinte. Se você se inscrever e me seguir no Instagram, você vai ter uma semana top de serviço. Se você não se inscrever no canal, é um mês sem serviço, sem receber uma mensagem de cliente. Imaginou que bosta? Então, se fosse você, eu ia se inscrever. Olha lá. E aí? Ó, mostra aqui. Só que, ó. O que eu falei pra vocês da emenda? Olha que louco. Aqui eu consigo mostrar, ó. Peraí, cadê, cadê, cadê? Ó, 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 ó. Ó a emenda aqui, ó. Dá pra ver? A emenda certinha. Então, aqui deu pra já. Caiu a nossa ficha já, ó. E aqui nessa emenda, começa a fazer as bolinhas que tá do lado de cá, ó. Tá vendo? Que aqui não tem por quê? Porque aqui é onde é o verniz. Aí o cara meteu uma emendona lá, mas o resultado, fora o problema na pintura, o resultado ficou animal, velho. Tá? Tanto que você vê que é a mesma coisa. Tá? Agora o que eu vou fazer pra gente finalizar o vídeo? É... Vou tirar a fita. Vou fazer tudo com o produto do alcance. Vou te mostrar o resultado final e antes e depois de toda essa bagaça que tava aqui, ó. Ó, ó, beleza. Tirou, lava a boina. Tá? Que é o que eu vou fazer ali. Ó lá, vamos pôr aqui agora. E com o mesmo produto, galera. Olha que louco isso, né? Não, amendoim? Claro que sim. Jiba, eu posso fazer com esse produto um corte e um refino porque eu achei mais rápido, sem tirar? Por exemplo, fez corte, deixou o composto, fez refino. Jiba, eu posso pegar um produto de lustro mesmo e finalizar? Perfeito, eu só tô te mostrando a diferença de um produto importado pra um produto nacional, que é lançamento, cara, e botando os dois pra brigar lado a lado, velho. Acabou? Jiba, você não tá esquecendo de nada, não? Tá com 20 minutos, até agora você não falou da dica da fita lá. Vou falar, cara, que você nasceu de 6 meses, caramba. Calma lá. Se liga. Vamos finalizar aqui. Ó. Diga pra mim. A parte de baixo, toda com aquela mancha. Pode ser de lá. Aquela mancha que tava. Aqui, ó. Aqui embaixo. Tem mancha aí? Tem as bobinhas do negócio lá. Deixa eu ver. Ah, pare, velho. Olha aí, ó. Ó, ó. Então o negócio é o seguinte. Se você ainda não deu like, porque você ficou com dúvida se o vídeo ia ser bom ou não, agora é a hora de desvirar o celular, deixar ele de pé e dar o like. E agora, a dica matadora, né? Jiba, vamos lá. Por que que você não fita? Porque eu não sei se você reparou, mas eu mal encostei nos plásticos. Eu, quando eu trabalhava com fita, que eu fitava, a fita não era pra eu encostar. Era pra caso encostasse. Olha a diferença. Não era pra ir de propósito na fita. Era se porventura encostasse. Só que você há de concordar comigo que a rota orbital, ela é uma máquina que ela faz o seguinte. Ela só vai encostar aqui, mas ela não vai ter o poder de queimar se você não passar. Porque ela tem um limite ali da órbita que você pode encostar de boa. Mas a dica aqui é a seguinte. Você vai pegar o Lai 36, que é o único, o único revelador de holograma que você pode diluir em água. Tá? O único. Só que como ele é, como chama aquela palavra? Não é puro que fala. Concentrado. Como ele é concentrado, você vai usar puro pra fazer isso. Giba, durante o meu processo de polimento, eu sem querer deixei branco. E eu vou te provar isso na prática. Porque só falar sem fazer. Porque eu não deixei. Eu não deixei branco, né? Mas se porventura você deixar... Olha lá. Olha, mostra aqui. Composto polidor. Se porventura você fizer isso aqui... Tá? Olha que beleza. Ah, Giba, agora você... Ô, Giba, o vídeo tava bom até agora. Você acabou com o vídeo. Tá aparecendo aí, filha? Ó, mostra aqui pro pai. Se você porventura fizer isso com a boina sem querer, você não vai se desesperar. Você vai normalmente terminar. Tá? E antes de limpar a peça, você pega o Lai. E ó. Olha lá. Sabe o que que é mais legal disso aqui? Que quando você fizer isso, você vai limpar a borracha também. A borracha, o plástico, o que você fizer. Tá? Deixa eu jogar mais pra cá, porque eu exagerei no composto também, né? Eu li demais. Tá? Então, olha aí. Se liga. Tá vendo? Tá preto aí? Não clique. É isso. Agora, se você fizer isso de ficar branco e você querer tirar no outro dia, aí você é um tanso também, né, velho? Pô, pelo amor de Deus. Beleza? Não tem segredo. Vai dar boa e você não vai deixar. Eu quero que você faça o seguinte. Testa. Jibá, eu não vou afitar o carro. Não, 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 não. Faz só um pedacinho. Faz só um pedacinho. Testa esse jeito que eu tô te falando. Depois manda lá no Instagram. Beleza? Se você gostou ou não. Bom, meus queridos. Essa foi o vídeo de hoje que, cara, eu vou colocar até no título como aula gratuita de polimento, porque merece, né? O seguinte, cara. Cara, vocês têm que estudar. Estudar. Jibá, por que você descobriu isso? Por que você resolveu fazer isso? Porque amanhã tem curso presencial e eu, cara, não tenho nada pra fazer hoje. Então, pô, cara, eu venho e estudo, velho. É por isso que eu faço essas paradas e vocês acham legal. Porque eu tô estudando. Às vezes a vida de vocês é corrida, então eu tô aqui pra simplificá-la mais ainda. Beleza, meu querido. Então, mais uma vez, deixe seu comentário o que você achou, se você já sabia. E tá aí, velho, um produtinho lançamento dando pau em produto importado. Ó, beijo do gordo e nos vemos no próximo vídeo. E tchau.